É obtermos um embrião com energia suficiente. Como que a gente consegue esse embrião com energia suficiente? A energia é um ponto que nós não podemos mudar após que temos o embrião. Então, será que você pode mudar alguma coisa? Porque se eu tenho um embrião, meu embrião, por exemplo, ele é mais devagar, ele tem poucas células, eu posso mudar isto? Na verdade, a gente não consegue mudar a qualidade do embrião depois que nós formamos ele. Então, quando eu falo de energia no embrião, eu me refiro a tudo que pode ajudar o embrião a evoluir bem. E nisso, incluo os cuidados que você tem com a sua saúde. E é aqui onde vai pegar mais para vocês. Por quê? Uma coisa que eu ouço frequentemente, Doutor, minhas amigas estão me perguntando o que eu fiz no meu cabelo. Posso passar as vitaminas para elas? E é engraçado porque não é só isso, são vários cuidados que a gente toma. Mas, assim como o teu cabelo melhora, também melhoram todas as células do teu corpo. Incluindo também teus óvulos. Então, a gente pede para as pacientes tomarem as vitaminas, melhorarem com a atividade física, fazerem uma alimentação adequada, correta, evitando os tóxicos, evitando os pacotinhos, evitando todos os processados, comendo mais natural, comendo mais alimentos antioxidantes. E tudo isso vai ter um reflexo na qualidade de teus óvulos. E assim como o teu cabelo melhora, todas as células são atingidas por isso. Então, alimentação, atividade física, vitaminas, promovem que as células, além de terem todos os nutrientes, também tenham os antioxidantes naturais, que permitem uma maior chance de todas as células fazerem os processos de maneira correta. E aí a gente consegue ter embriões mais bonitos. Doutor, mas isso é fácil? Não, a gente sabe que certos tipos de dietas, por exemplo, as dietas de estilo mediterrânea, é a única dieta que hoje, cientificamente comprovado, a dieta mediterrânea é aparentemente a que teve maior resultado, ou maior informação para que a gente consiga. Mas, obviamente, todo tipo de alimentação correta, sobretudo se vocês estão acompanhados por uma nutricionista, vocês terão maiores chances de melhorar suas células, melhorar suas chances de gravidez. Tanto obtendo bons embriões, como também em quantidades, provavelmente, e muito mais, e isto é muito conhecido, por exemplo, suas chances de gravidez, se você tem, por exemplo, sobrepeso. Mas, o que é um embrião com energia suficiente? E esse termo, ou seja, esse pilar, eu criei para que vocês consigam entender. Um embrião com energia suficiente é um embrião que tem quantidade de células suficientes, velocidade de desenvolvimento adequada, e esse embrião, vamos poder dizer que ele tem boa energia, porque ele se duplica bem e ele está na velocidade correta, ou seja, ele tem o número de células corretas, no dia correto, ele não está lento, ele não tem menos células. Esse é um embrião com boa energia. Maior energia, maiores chances de ele continuar evoluindo após ser transferido. Se temos, por exemplo, um embrião lento, com poucas células, ele chegou com cinco ou seis células no terceiro dia, chegou a blastocisto no sétimo dia, ele deveria ter chegado no quinto ou no sexto, chegou no sétimo dia, ou é um blastocisto de sexto dia, mas com pouquinhas células. As chances dele conseguir, depois de ser transferido, continuar evoluindo, são menores que aquele embrião que vai ter uma quantidade de células normais e eles estejam no quinto dia já como blastocisto. Doutor, mas blastocisto de quinto ou sexto dia tem grande diferença? Não, a diferença é mínima entre quinto e sexto dia, mas o embrião de sexto dia com poucas células, ou o embrião de quinto dia blastocisto, mas com pouquinhas células, provavelmente ele terá uma chance menor de gravidez do que o embrião com mais células, o embrião que evoluiu bem, o embrião mais bonito. As chances do positivo são maiores se nós temos mais energia, mais células e um ritmo de acordo. Menores chances de positivo se a gente tem menos células ou o embrião mais lento. E eu gosto também de deixar o espaço, esse pilar da energia que não sempre conseguimos controlar para o aspecto espiritual também. Acredito que seja nessa parte onde a mão de teu Deus, que seja que rige tua religião ou crença ou em lo que você acredite, seja nessa energia que ele está ajudando que você engravide, dando força e colocando o que for necessário para esse embrião evoluir, para que ele se implante, para que ele se fixe, ou seja, e ele gere uma nova pessoa e ter o bebê. É aí nessa energia onde a gente pode pensar que está nesse ponto que a gente não consegue controlar ou essa energia externa que possa ajudar a esse embriãozinho evoluir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL